Então galera, vamos começar aqui a receita do nosso Brownie Low Carb à base de batata doce, tá galera? É muito gostoso, essa receita é muito fácil, vou ensinar vocês aqui o passo a passo, tá? Aqui eu vou utilizar, vou abrir espaço aqui para poder fazer aqui a nossa receita. Então tá, vocês vão escolher um refratário, uma travessa aí, um tamanho razoável para essa receita. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de batata doce, eu já cozinhei ela, esperei esfriar. Amassei como se fosse um purê, você pode fazer no processador. E aí vamos acrescentar juntamente aqui, uma xícara de chá de farinha de amêndoa, tá galera? Uma xícara de chá de cacau, pode ser 70%, pode ser 100%, 50%, fica aí ao seu critério, tá? E aí vamos dar aquela misturada básica aqui. Aqui galera, eu vou acrescentar dois ovos, uma xícara de chá de óleo de coco, tá galera? Vamos dar mais uma mexida aqui para incorporar todos os ingredientes. Galera, fica muito bom se não falar que é de batata doce, ninguém diz, tá? Você que está fazendo a sua dieta aí, não precisa ficar de fora, não pode perder essa receita. E não precisa deixar de comer essa maravilha aqui, porque está de dieta. Isso aqui é especialmente para vocês. Olha como é que é fácil, ó. Misturou, não precisa de batedeira, não precisa de nada, ó. A massa fica com a consistência mesmo de uma massa de brownie. Aqui eu tenho duas colheres de chá de bicarbonato, tá? Aí eu vou acrescentar aqui uma tampinha mais ou menos de essência de baunilha. Mais um pouquinho aqui. Duas, tá? E por último, eu vou colocar aqui meia xícara de chá de xilitol, tá galera? É um adoçante que ele vai ao forno. Para dar uma equilibrada, vou jogar aqui uma pitada de sal, tá? Receita pronta. Meu forno já está aquecendo lá. Já deixei ele pré-aquecendo a 180 graus. Vai ficar mais ou menos 40 minutos, tá galera? Aqui eu estou utilizando uma forma de 25 centímetros de diâmetro. Vou colocar aqui a minha massa. Aí, ajeitou. E agora eu vou levar ao forno, como eu disse, por 40 minutos a 180 graus. E já já eu mostro para vocês o resultado. Vambora! Então galera, depois de 40 minutos, está aqui o nosso bolo, né? O nosso brownie low carb, tá? Vamos experimentar aqui. Deixei esfriar bem para não quebrar. E transferir aqui para esse prato aqui. Ele está um pouquinho quente. Mas dá para transferir aqui na bolo. Aí, ó. O bom do papel manteiga é isso, que ele não deixa o bolo queimar também, né? E solta fácil, ó. Galera, está um cheiro muito bom. Não muda nada para um bolo normal, para um brownie normal. Só que esse aqui você pode comer sem aquela dor na consciência que ele vai ser um bolo para a sua dieta. Cortar aqui uma fatia. Está super macio. A receita deu certo, tá, galera? Tiro aqui. O papel não deixa quebrar. Então vamos lá, galera. Agora é hora da verdade. Acho que eu furei o papel aqui. Olha isso, galera. Ainda está saindo a fumacinha, olha. Que maravilha. Olha. Esse aí é o nosso brownie low carb. Ainda vai com moranguinha aqui para deixar bem bonitinho. Então está aí, galera. O nosso bolo, o nosso brownie low carb. Vou chamar aqui a minha degustadora oficial. Sobe aí. Essa aqui é a menina que come tudo, olha. O bolo é com ela mesmo. Olha lá. Fiz esse bolo aqui da dieta da mamãe. Tá. E aí você vai provar, hein? Tá bom? Tá bom? Vamos lá. E aí, que nota você dá para esse bolo? Dez. Tem gosto de que é? Chocolate. Se eu falasse para você que aí foi feito com batata doce, você vai acreditar? Sim. Sim? Você viu fazendo, né? Viu não. Viu não? Mas está bom, Fê, né? Está bom? Sim. Hum, que delícia, hein? Então tá. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ela vai estar aí no canal e outras receitas aí low carb aí para você que está nessa dieta do dia a dia e quer comer sem peso na consciência. Esse bolo aí é uma ótima pedida de sobremesa, café da manhã. Esse brownie aí feito com base de batata doce, tá, galera? Tenho certeza que vocês vão gostar. Até.